Fala uma coisa pra mim, você sente que a sua vida precisa de mudanças? Você sente que você precisa de mudar? Você sabe o que você precisa mudar na sua vida? Você sabe como promover essa mudança? Você tem noção do que acontece aí dentro do seu coração e da tua mente, que muitas vezes te coloca preso, presa, dentro de um padrão? E a mudança que você tanto espera não vem? Pois bem, vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui. Eu sou o Meda, Marco Meda, psicoterapeuta transpessoal, e eu tô aqui pra te ajudar a entender como funcionam esses padrões aqui na sua mente, não só na sua mente, mas ao mesmo tempo no centro do seu coração. Milhões de alunos, diversos alunos chegam até nós, aqui na nossa escola ou nas nossas redes sociais. E nós, enquanto terapeutas, eu e a minha esposa, a gente olha pra cada um de vocês com muito cuidado, com muito carinho, com o nosso coração aberto pra receber as necessidades que vocês têm, as necessidades que vocês colocam no dia a dia. E muitas dessas necessidades estão relacionadas a uma necessidade de mudança. Quando eu falo mudança, mudança em todos os sentidos. Olha, por exemplo, pra sua situação financeira. Olha pra sua prosperidade. Você tem hoje uma abundância financeira do jeito que você gostaria? Você tem contas pra pagar? Você tá endividado, endividado, o cartão de crédito está com problema? Como é esse período todo pra você? Como foi esse período todo pra você de pandemia com relação às questões financeiras? Olha pro seu casamento. Como está o seu casamento? Como está internamente dentro da sua casa a relação com o seu marido? Com a sua esposa? Com os seus filhos? Cada vez mais a gente recebe aqui na nossa escola ou aqui nas redes sociais, nos meus vídeos, comentários de pessoas que estão perdidas em suas relações e acabam abandonando, desistindo uma relação e assumindo uma outra relação e enfrentam o mesmo problema. E parece que os problemas são recorrentes, parece que nem sempre dá certo. Você tem a sensação que você não dá certo com ninguém? Você se sente sozinha? Se sente solitário? Sente que as relações não são duradouras? Como está a relação com seus filhos? Você sabe de uma forma adequada lidar com as suas crianças, com seus filhos? No melhor modelo de educação, na melhor maneira de lidar com as crianças? Como está a relação com os seus pais? Você sente de verdade que tem alguma coisa aí dentro que você precisa curar? Com relação ao seu pai, à sua mãe? Talvez você odeia coisas que a sua mamãe faz com você, mas você repete os mesmos padrões? Talvez você odeia modelos que o seu pai impôs com você a vida inteira? Será que você não está seguindo esses mesmos padrões? E a sua carreira? E a sua vida profissional? Como está? Você faz o que gosta? Você definitivamente trabalha no emprego dos sonhos? Ou faz aquilo que o seu coração pulsa aqui dentro? Sabe o que acontece? A maior parte das pessoas não param para olhar para elas. A maior parte das pessoas estão olhando para o mundo aí fora. Agora, você está olhando para o mundo aí fora ou você está olhando para o seu mundo interno? Você sabe claramente quais são os erros e problemas do mundo, mas não sabe quais são os seus erros e os seus problemas? Você sabe claramente como apontar o dedo, julgar, criticar, até direcionar e ensinar o que o outro tem que fazer no casamento ou na relação dele, mas não sabe claramente o que fazer na sua relação? Você até dá palpite na criação dos filhos das suas amigas, mas quando você olha para dentro da sua casa, faltam algumas coisas que você não sabe como fazer? Você ensina dicas financeiras para os outros? Você dá dicas de carreira e incentiva? Você incentiva seus amigos? Você incentiva suas amigas a seguir o coração? Seguir a missão de vida? Mas não faz isso. É porque é muito mais fácil apontar o dedo para o outro do que olharmos para nós mesmos. É muito mais fácil sugerir mudanças no outro do que sugerir mudanças em nós mesmos. Claro que nós temos dificuldade de mudar, porque mudar é quebrar padrões. Você só vai mudar se você desistir de ser como você é hoje. olhar para os seus modelos de comportamentos e tomar a decisão. Esses comportamentos que eu tenho já não me servem mais. Só que para isso, para isso você tem que dar uma virada de 180 graus na sua vida. Você tem que mudar hábitos, você tem que mudar modelos, você tem que mudar a forma como você faz as coisas. Será que você está afim de verdade de mudar a forma como você faz as coisas? Porque isso vai gerar caos, isso vai gerar conflito, isso vai gerar estresse. Você está preparada, preparado para falar para o outro o que você realmente pensa? Você está preparado, preparada para abandonar esse emprego e viver da sua missão? Portanto, meu querido e minha querida, ou você para de se iludir agora e desiste, e se conforma com uma vidinha pequena, medíocre, fazendo sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, ganhando sempre o mesmo dinheirinho e daqui 10 anos eu vou te encontrar e você vai estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. A única diferença é que você ficou mais enrugada, mais enrugado. Ou você toma a decisão aqui, agora, nesse momento de dar um basta, chega. Eu vim ao mundo para ajudar você a perceber que o tempo está passando e que é chegada a hora de mudança. Eu vim ao mundo para incomodar você. Poucos chegaram até esse momento nesse vídeo. Muitos já desistiram de ouvir esse vídeo até o final, de assistir esse vídeo até o final, porque não estão prontos para o processo de mudança. Se você sente no teu coração que você está pronta, se você sente no teu coração que você está pronto, então vem, vem dar a cara a tapa, vem abrir o seu coração, vem trazer de verdade quais são os seus grandes desafios. Eu não quero um homem forte, eu não quero uma mulher forte. Para de fingir fortaleza, eu quero vulnerabilidade, eu quero exposição. Porque quando você expõe o seu coração, quando você vulnerabiliza seus pensamentos, quando você expõe suas dores, você acessa as suas sombras. Você acessa aquilo que está faltando para você de inteligência emocional. Para de fingir ser forte. Para de fingir saber tudo. Peça ajuda. Eu estou aqui para ajudar você. Esse é o meu papel através dos meus vídeos, através das minhas aulas, através dos meus cursos, aqui nesse canal do YouTube, aqui dentro do Instagram. Coloca aqui o que você precisa. Porque todos os dias eu estudo incansavelmente para ajudar você a perceber que mais de 90, 95% dos seus desafios, dos seus medos, dos seus traumas, do que você sente, estão escondidos na mente inconsciente. E talvez você não tenha consciência disso. Então é necessário um olhar para si. É necessário um parar de olhar para fora. É necessário um silêncio. Não solidão, mas solitude. Porque no seu silêncio, na sua solitude, no seu silêncio, olhando para dentro do seu coração, você pergunta, por que eu sinto essa ansiedade? Por que eu sinto essa angústia? Por que eu sinto esse medo? De onde vem tudo isso? Vamos descobrir isso juntos? Vamos mergulhar nisso juntos? Vamos acolher essas dores que existem no centro do coração e parar. Parar de fingir. Parar de adornar o ego. Parar de dizer que está tudo bem. Eu vou empurrando com a barriga, vou tocando a minha vida. Chega. Para. Para de continuar tocando a sua vida. E vamos juntos colocar as mãos nas rédeas da sua vida. E eu e você temos a oportunidade, de verdade, de nos desenvolver, de nos crescermos, de fazer com que a mudança seja algo efetivo na sua vida. Se você quer mudança, escreve aqui embaixo. Eu quero a mudança. Se você deseja a mudança, escreve aqui embaixo. Eu desejo a mudança. Me conta. Escreve aqui nos comentários. O que você sente que está inadequado ou equivocado na tua vida. Que eu vou te ajudar a dar os primeiros passos para esse processo de transformação. Um grande abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.